Vamos começar a diagramar? Eu uso dois softwares diferentes para a minha diagramação. Nenhum deles é o Photoshop. Você usa Photoshop? Presta atenção nessas dicas. Antes, eu usava somente o InDesign e ele já é um ganho enorme com relação ao Photoshop, porque o Photoshop não é um software de diagramação. Ele tem todas as suas vantagens, mas ele não foi feito para diagramação. Então, o InDesign é excelente em vários aspectos. Só que agora eu conheci um outro, que ele realmente é um mega facilitador do nosso trabalho e eu não notei uma perda de qualidade, talvez, entre usar este e usar o InDesign, mas eu notei um ganho de tempo absurdo, que é o Smart Albums. Ele é um aplicativo pago, mas que ele vale cada centavo. Sobretudo se você paga alguém para diagramar os seus álbuns, porque esse investimento no diagramador, sem querer sacanear com os diagramadores, se paga rapidinho investindo nesse aplicativo. A gente vai importar as imagens para ele. Eu vou fazer o ajuste fino desse álbum no InDesign, não joguei o InDesign fora, e vou fazer a capa no Photoshop. O motivo de eu usar o Photoshop é o único momento em que eu uso o Photoshop. Pode ver que todo o meu processo de tratamento foi feito no Lightroom, porque eu acho o Lightroom muito completo nesse sentido, né? Não tem abre um arquivo, fecha arquivo, salva, né? Acho chato pra caramba. Eu uso o Photoshop porque a encadenadora que eu uso, que é a Premiere, assim como várias outras, manda o gabarito das capas em PSD. Então, eu acho prático, abro ali, finalizo como um JPEG, vocês vão ver tudo, é uma maravilha. Vamos lá. Estamos com a telinha inicial aqui do Smart Albums aberta, e preparem-se pra ficar de quente caído, porque esse aplicativo é maravilhoso, foi o melhor investimento que eu fiz. Pra diagramar um álbum novo. Clico aqui em novo, e ele tem uma coisa que eu acho sensacional, que ele tem uma série de encadenadoras cadastradas no aplicativo, que você não precisa se preocupar com nada de medida de página. Por si só, palmas pra Smart Albums. Eu queria muito que eles patrocinassem esse curso, mas não é o caso. Então, aqui, ó. Clico aqui, todas as encadenadoras cadastradas no mundo inteiro. No mundo inteiro. Várias, né? Como eu uso a encadenadora Premiere, e felizmente ela tá aqui, eu vou clicar nela. Ua, não tem a minha encadenadora. Tudo bem, a gente clica aqui em Custom, você liga pro serviço de atendimento ao consumidor e pede as medidas bem certinho. Insere as medidas aqui, como eles te informarem, não sei qual a sua encadenadora, que vai dar certo também. Eu não preciso. Volto aqui. Qual é o formato de álbum? Eu faço só álbuns quadrados. Eu não gosto de dar muita opção pro meu cliente, porque eu acho que eu mais atrapalho do que ajudo. Então, eu tenho opções só de tamanho, não tenho opções de diferentes qualidades, porque eu acho que não precisa, eu não quero atrelar a minha fotografia, a minha marca a álbuns mais baratos. E eu não quero dar um leque de opções enorme, porque ele fica confuso. Então, esse trabalho faço eu. E eu tenho a preferência por álbuns quadrados, porque eu acho que a diagramação fica mais mimosinha ali, gosto mais, acho mais bonitinho. Então, aqui está. Para Ellen, eu vou diagramar um 25 por 25. Aqui ele já me mostra as opções de tamanho quadrado da encadenadora Premiere. Poderia ser outros aqui. Horizontal e vertical. Ele me diz todos os tamanhos que essa encadenadora possui. Escolheu 25 por 25. Vejamos o que tem aqui. Não tem a opção. Próxima pagininha. Ele pergunta que tipo de templates ele vai me mostrar. Templates todos, só os que não têm quadrados e só os que mantêm a proporção da imagem. Geralmente eu escolho esse, porque diminui um pouco o leque de opções dele. E às vezes ele me mostra umas opções bem maluconas, que fazem uns cortes na minha imagem. Eu prefiro escolher esse. Se tem contorno, eu digo que não. E o espaço entre as minhas imagens, super fininho, fininho, grosso ou personalizado, eu tenho por hábito escolher quatro pontos, que é o espaçamento ali. Vou clicar em próximo. Vamos dar um nome para o nosso projeto. Aí, aqui é onde eu continuo organizando os meus arquivos para localizar facilmente. Então, onde a Ellen estava? No meu HD principal. Fotos, trabalhos, 2016. No ensaio gestante, Ellen. Facinho de encontrar. Lembra aqui dessas pastas, os arquivos DNG sendo convertidos. Nova pasta chamada álbum. E ela vem parar aqui. E eu vou dar o nome do meu projeto de Ellen, que é o nome da minha cliente. Aqui é o editável, um projeto do Smart Albums aqui. Cliquei. Ele vai abrir vaziozinho. Coisa linda. Vamos pegar as nossas fotos da pasta editadas, porque elas são as de alta resolução. Aqui o tamanho delas. Seleciono todas num primeiro momento, porque eu quero enxergar todas as miniaturas aqui. Daí eu vou pensar, não vou colocar todas no álbum, mas agora que eu vou pensar. Então, vamos jogar tudo para cá. Foi fácil. Arrastar e soltar. Ele começa o processo de importação. Vamos acelerar um pouquinho até essa fase acabar. Tudo no Smart Albums. Molezinha. Aqui estão as nossas fotos. Eu poderia criar, por exemplo, pastas diferentes. Digamos que eu esteja diagramando um álbum de casamento. Eu poderia criar pastinhas, cerimônia, recepção, making of, para ficar organizada a minha diagramação. Quando eu diagramo álbuns de acompanhamento, que eu tenho que pegar um ensaio e importar para o aplicativo. Outro ensaio, os vários ensaios antes de começar a diagramar, eu coloco assim, ensaio gestante, recém-nascido, 3, 6, 9, 12. E organizo nessas pastinhas. Esse caso é um ensaio só, eu não vou fazer. Quanto mais organizado, mais produtivo é, mais rápido o nosso fluxo de trabalho. É sensacional. pede para mostrar todas as imagens ou todas as que eu não usei ainda, que eu não joguei para o álbum ainda, eu deixo aqui com todas. Não preciso escolher antes quantas páginas esse álbum vai ter. É ótimo. Então, eu vou escolher aqui algumas fotos, vou pegar direto as preto e branco, por exemplo, para jogar aqui. Joguei, ele me sugeriu essa disposição. Setinha para baixo, ele vai me mostrando diferentes configurações. é muito rápido. Ah, eu gostei, só que eu quero essa aqui maior. Ah, então eu quero essa aqui. Aliás, agora ele está saindo da foto. Vou colocar essa aqui. Legal. Gostei desse aqui, só que eu não queria que estivesse tão nas beiradinhas. Ah, não tem problema. Eu dou um clique duplo aqui. Selecionei tudo. Mexi nessa edição. Eu poderia mexer à vontade, assim. Né? E voltei. Agora, imagina fazer um álbum todinho, assim. Leva dez minutos. Algumas pessoas me disseram, nossa, mas aí você não tem mais arte na diagramação, né? Se prostituiu mesmo para a diagramação. Só que eu parei para pensar que eu já fazia essas montagens que ele está me sugerindo, só que levando muito mais tempo. Não é perceptível nos meus álbuns o que foi diagramado no InDesign e o que foi diagramado no Smart Album. É a mesma coisa. Eu já faria esse tipo de montagem. Se você monta álbuns com outros objetos decorativos, outros fundos coloridos, talvez no Smart Album não seja o aplicativo para você. Mas, para mim, eu já ia fazer exatamente isso. Então, por que não ganhar tempo? Por que não dizer, ah, não, mas coisas automatizadas. O resultado ia ser esse. Então, eu mando bala. E aqui ele está me dizendo, ó, uma lâmina, foram usadas cinco imagens, dá 154 imagens. E aqui eu vou fazer algo rapidinho. Não vou parar para pensar muito, muito, não. Só para vocês entenderem. Aqui eu escolhi quatro, então ele vai me dar opções diferentes de montagem. Se eu quiser acrescentar, eu jogo para essa lâmina. Agora ele me deu seis. Agora, se eu quiser, numa lâmina que já está pronta, eu posso trazer uma daqui e jogar para cá. Agora ficou seis. Ou então, eu posso trazer uma de fora e substituir. Olha como ele seleciona. Daria muito mais trabalho no InDesign, enfim, é muito gostosinho de trabalhar. Eu vou terminar uma diagramação rápida, sem pensar. Essa aqui vai ficar cheia na página. Mesmo assim, eu teria outras opções se eu quisesse colocar uma foto só. Todas as quantidades, eu tenho opções diferentes. Com duas. E todas as opções que ele me dá, eu posso mexer. Por exemplo, abrindo aqui, deixando essa aqui cheia. Eu posso mexer na proporção da imagem. Eu só pedi para que ele não me mostrasse templates com imagens fora da proporção, mas eu posso tirar da proporção se eu quiser. Trazer essa mais para cá. E aqui. Ih, queria centralizar mais. Posso clicar aqui do ladinho, clico na foto e mexer nisso aqui. Quero dar zoom. É possível. Ou não acertei o horizonte. Posso mexer também. Cliquei ali e voltou. Quero criar uma borda. Posso criar. Mexer na opacidade. Posso fazer. Por exemplo, eu não faço foto com a opacidade baixinha no fundo da lâmina. Mas dá. Vamos ver? Ele não vai me dar essa opção direto, mas eu vou fazer uma aqui. Joguei as fotos aqui. Vou tentar achar uma diagramação talvez mais próxima aqui. Trouxe essa para cá. Toda vez que eu dou um clique duplo, ele me abre essa edição. E o mais legal é que quando eu concluo uma edição, eu posso salvar como um template para que ela apareça mais vezes. Então, cliquei aqui. Cliquei aqui do ladinho. Dá para deixar o ladinho aberto sempre, mas para mim ele ocupa um espaço na tela. Então, mexer aqui na opacidade. Legal. Agora eu vou clicar nessas duas e vou colocar uma bordinha. sumiu algumas opções. Só dá para mexer na opacidade. Vou colocar uma bordinha. Esse não é um tipo de diagramação que eu faça só mostrando que ele tem várias possibilidades que a tua imaginação mandar. Posso acrescentar texto se quiser. Que dia feliz. Posso acrescentar... Eu não faço texto... Eu não uso elementos gráficos nem nada nos meus álbuns, mas é uma opção minha. Como a gente já falou em outros vídeos, em outras oportunidades, que precisa estar alinhada a tua linguagem. Como a minha linguagem eu sei que é clean, voltado para a simplicidade, as fotos são clean, o álbum é clean, o site é clean. Então, está tudo bem alinhadinho, redondinho aqui na nossa encrenagem. É interessante você pensar. Não quer dizer que a tua precisa ser clean. Desde que tudo esteja de acordo, todas as maneiras que você se apresenta, toda a tua linguagem, esteja de acordo umas com as outras. Essas aqui, já usei. Não dá para usar de novo. Aí a gente não confunde mais. Vou pegar uma que eu tenha gostado aqui, que sejam parecidas. E vou achar um esquema legal aqui. A minha preferida é essa? Não. A minha preferida é essa aqui. Quero um pouquinho maior. ele ainda me dá guias de alinhamento, se eu quiser. Para lá, para cá, para achar o meio. Depois eu volto. Então, ele dá várias, várias opções. Agora aqui, por que eu escolhi essas três fotos para fazerem parte da mesma lâmina? O que elas têm em comum? O que a gente usa como critério? Eu gosto de juntar fotos que estejam na mesma cena. Eu não acho que essa foto em outro ângulo vá aplicar nesta lâmina. Então, eu tento fotos que sejam em comum. Em álbuns que não são de ensaio, eu tento seguir um roteiro, como por exemplo uma festa. Quase sempre sigo o mesmo. Senão fica até meio confuso. Então, começa com a decoração. Fotos da decoração, tudo bem se for mais de uma lâmina. Para não ficar cansativo, eu tento colocar uma grande do salão inteiro, aí várias pequenas dos detalhes. Aí, foto da criança sorrindo ou com os pais, maior. Aí, com os convidados imprescindíveis, também faço uma lâmina só dos convidados imprescindíveis, como padrinhos, avós, os tios, beleza, está ali. Aí, outras fotos de momentos mais dinâmicos da festa. Vai ter duas ou três lâminas de momentos. na festa ali, recebendo os convidados, brincando nos brinquedos, etc. Depois, se for da vontade da mãe, algumas mães pedem para que eu fotografe os convidados nas mesas. Então, como não é super relevante ter fotos grandes, às vezes vai uma lâmina só, mesmo que com 12 fotos num álbum 25x25, a visualização ainda é boa, num 20x20, 12 fotos vai ficar pequenininho, uma lâmina só, só com todas aquelas mesas, aquelas fotos posadas nas mesas. Depois, eu sigo para o parabéns, que é a finalização do álbum. Então, tentar trazer um roteirinho no batizado também. No batizado, ele tem um roteiro já programado pela igreja. É o olhinho na testa, aquela bênção do padre, né? Aí tem o momento da vela, tem o momento da aguinha. Então, tentar colocar fotos da mesma situação. A parte da aguinha na cabeça é uma lâmina só disso. A bênção que faz a cruzinha na testa, vai o pai, vai a mãe, vai a madrinha, vai o padrinho. Essa sequência numa só. As que tem, que elas são isoladas, mas são um momento de sentimento muito legal, a gente coloca grande. As melhores, assim, eu coloco muito grande. Acho que eu fiz aqui, vou mostrar pra vocês. Nessa aqui, por exemplo. Ah, essa é a minha preferida. E ela dá uma quebra na visualização. Então, assim, é gostoso, né? De folhear. Então, eu tento intercalar lâminas com muitas fotos, né? Em ensaios, eu não coloco muitas porque não tem necessidade, né? Mas, lâmina com mais fotos, lâmina grandona. Sempre com um respiro pro olhar. Não é legal a gente sobrecarregar a página inteira todas as vezes. É legal dar um descanso pros olhos. Então, às vezes acontece do cliente dizer, mas e essa parte branca? Vai ficar? É chato, mas você tem que explicar que sim, vai ficar. Porque eu estudei design de álbuns, técnicas, e eu quero que o seu álbum seja atemporal. E você usa os seus argumentos nesse sentido, ó, eu sei que vai ficar bom. Se for muito sobrecarregado, vai cansar de ver. Eu tenho certeza que você vai gostar, e você vai poder ver esse álbum por muitos anos ainda sem ele ficar a brega, né? Essa lâmina eu vou deletar. E é até legal pra ver como é que o aplicativo faz. Eu selecionei ela inteira, pronto. Deletei a lâmina. que aquela ali não é o tipo de diagramação que eu entregue. É só o... Era só uma demonstração. Então, aqui, ó. Fotos do mesmo momento vão juntas. Eu não sou adepta de misturar preto e branco e colorido, né? É pessoal. Não é uma regra, não é uma lei. Eu não gosto. Alguns grandes diagramadores que eu conheço, designers de álbum, misturam preto e branco e colorido. Então, quem sou eu, né? Pra dizer que não pode, mas eu não gosto. Vamos achar uma outra situação aqui. Aqui é muito parecida. Eu não quero que meu álbum fique redundante. Esse momento aqui tá legal. Esse biquinho. Vamos ver. Talvez essas de detalhe eu vou trazer as mãos junto. Aí aqui, ó. Se eu fizer o que eu fiz aqui, duas diagramações muito parecidas em sequência. Também não acho legal. Então, vamos tentar jogar alguma coisa ali no meio? Vamos pensar. Ou então, até mesmo fazer isso aqui. Olha como o álbum é prático. No design, eu iria em layout, mover páginas. Página 4 e 5, depois da página 7. E esse aqui, eu só faço assim. É lindo. Por isso que eu digo que ele mudou a minha vida. Então, aqui, ó. Olha como tá gostoso. uma página com algumas imagens. Cinco imagens. Uma com mais imagens. Descansei o meu olhar aqui com uma grandona. Agora eu tenho um momento legal. Intercalei. Preto e branco. Colorido. Preto e branco. E duas diagramações diferentes não estão em sequência. Não há problema em repetir o padrão. É até legal que você tá criando uma identidade dos teus álbuns. Só não sempre a mesma que fica cansativa. Então, dá umas lâminas de separação. Gostei dessa. Ele tá muito bonitinho. Então, aqui, combinou. Só acho que essa tem mais relevância. Pode ir em cima. Agora eu vou pular um pouquinho dessa sequência. Essa eu gosto demais. Vamos ver o que mais. Tentar trazer uma diferente. Vou colocar com quatro lâminas que eu não coloquei ainda. Quatro fotos na lâmina, aliás. O que que dá pra fazer? Vamos pensar. Eu tenho uma tendência a gostar muito dessa configuração aqui fazendo algumas alterações. Essa, aliás. Mas tá muito parecido com essa. Vamos mudar. Olha só essa aqui, legal. Vamos fazer uma coisa diferente aqui. Vou trazer essa aqui pra cá. Vou trazer todas mais pra cá só pra ganhar espaço. Segurei o shift pra manter a proporção. Tô trazendo. Como chegou no final da página ele parou de manter a proporção. Então não gostei. Vou dar um ctrl z. Selecionar todas pra diminuir. Tô segurando o shift. Selecionei todas, né? Comandar, ctrl a. Trouxe pra cá. Selecionei só essa. Segurando o shift eu mantive a proporção. Ele me deu uma linha guia aqui, ó. Agora eu posso soltar. Se eu afastar... Opa! Ele também me diz de novo qual é o espaçamento que eu havia escolhido no início. Ele faz essa guia amarela aqui, ó. Pronto. Agora tá tudo alinhado igual. Vou selecionar todas e vou usar as guias pra colocar no meio. Não precisa necessariamente ser no meio. Eu tenho um pouco de mania de centralização. E aí como é uma mania eu penso assim Ah, tudo bem. É a minha linguagem. Mas aí vocês podem fazer do jeito de vocês, né? Tá aqui. Gostei dessa aqui. Vou salvar isso como um template. Voltei. E agora eu vou pensar era realmente isso? Não. Essa é a minha preferida. Ah, agora sim. Tá diferente. Tá bem legal. Eu tenho sete lâminas e eu quero quinze. Porque os meus álbuns começam com trinta páginas, né? Tá dizendo pra mim que eu usei vinte e quatro fotos. Essa é tão maravilhosa que eu acho que ela vai sozinha. Eu tô usando o touch da mesa digitalizadora pra andar entre elas. Mas eu também poderia usar a setinha. Setinha pro lado eu navego aqui entre as lâminas e setinha pra baixo e pra cima eu mudo aqui as minhas opções de layout. Poderia ser assim que dá um belo descanso. Pra não repetir eu vou fazer exatamente isso. Essas fotos eu achei que ficaram bem repetidinhas. Até achei que eu pudesse ter jogado uma delas fora. Então eu vou pegar e vou usar em sequência um pouco diferentes mas só pra fazer uma diagramação diferentinha. Vão ficar assim. Uma sequência. Eu acho legal a gente usar a sequência quando é exatamente uma sequência. Estão se mexendo. Primeiros passos primeiros passos de um bebê. Aquela sequência de fotos tá, tá, tá e aí caiu. É legal colocar assim em linha reta em sequência. Se fosse uma em cima uma embaixo talvez não daria essa noção. Então eu tirei proveito aqui da minha repetição pra fazer um layoutzinho diferente. É. Já tava uma sequência legal? Pode ser. Ou pode até ser essa aqui primeiro e foi aproximando e deu o beijinho. Nem é essa sequência realmente que a gente fotografou mas a gente criou essa ideia de historinha. Então vamos pegar algumas que eu goste aqui que tenham layouts diferentes, né? Ah, vamos jogar uma vertical pra ver o que ele monta? Agora ele vai me dar opções bem diferentes das que vocês viram. e ele sempre vai tentar encaixar. Esse aqui tá parecido com o que a gente fez aqui, ó. Né? Mas dá pra mudar também, ó. Eu gosto bastante de fazer assim. Coloca essa... Opa! Essa aqui bem grandona. segura o shift pra manter a proporção e depois pego essas três e tento alinhar achar aqui um espacinho não tem problema o espaço em branco. Né? O bom design ele dá respiro mesmo. Ó, criei uma diferente só que eu gosto mais dessa aqui. Na verdade eu tô bem em dúvida mas não tem problema. Vamos lá! Só mais cinco lâminas e eu tenho bastante coisa pela frente, ó. Vou tentar criar alguma coisa só com essa parte dele fotografando que eu achei muito engraçadinha. Aliás, essa não. Vamos voltar pra essa aqui. Vai ter que ter mais de uma. Ligeirinho. Sequencinha? Pode ser. Ah, mas essa aqui tem relevância demais pra ficar de fora. Então vamos fazer um diferente aqui. Vamos jogar essa pra cá. Ah, e ó. A diagramação dele não é centralizada, ó. Aê! Que gracinha, gente! Meu Deus do céu! Que menininho fofo! Quer saber? Mais nenhuma. Vamos dar sequência ao nosso álbum. Esse momento do pai eu gostei demais. Principalmente porque eu senti que tinha bastante momento mãe, filha, a barriga tá na mãe. Então assim, poxa, eu também sou dessa família, eu também tô esperando esse bebê, eu também tenho um carinho enorme pelo nosso filho mais velho. Então vamos fazer isso pelo pai. Aí quando a gente tinha que trocar, eu falei, quer saber, deixa o pai trocar. A mãe se mete a fazer como se fosse uma obrigação dela, né? Então vamos mudar um pouco e deixa o pai trocar essa criança. Esse momento do pai aqui, eu vou colocar mais fotos. Ah, gostei dessa sequência aí, ó. Nem preciso fazer nada. A mãe roubou a cena um tantinho, não tem como jogar fora, né? Até vou pegar esse aqui. Ui, essa aqui tá ótima. Vamos ver. Ah, não pode ser a mesma diagramação da página anterior, né? Só que também tem seis fotos. O que que ele me sugere? Hum, quer saber? Talvez eu não precise dessas duas. Pronto. Facinho de deletar. Só selecionei, cliquei no delete aqui, backspace, e sumiu. É claro que a que eles estão olhando ali vai ter que ser a principal. Então acho que eu vou fazer o seguinte, vou trazer ela grandona aqui. só que eu acho que nem vou manter a proporção, ó, vou ver o que que me dá aqui. Só que eu acho que ela deve ficar do outro lado. Eu acho legal a gente colocar assim, sempre a foto entrando na página. Se eles estão olhando pra direita, eles ficam do lado esquerdo, estão olhando pra dentro do álbum. Acho que fica mais agradável. Também é uma regra de composição da própria fotografia. Se a pessoa tá correndo, ela tá de um lado do quadro como se ela estivesse correndo pra dentro da foto. Então, na diagramação não é diferente. Ó, espacinho. Vamos selecionar tudo. Opa, já tá centralizado. Gostei, vou salvar. E voltar. Agora aqui um momento legal do casal. Eu não posso deixar de colocar essa grandona. Vou só realinhar aqui um pouquinho. Percebi que se eu trago pra cá eu corto a barriga. Então eu vou mudar. Foi bom perceber isso agora. vou mudar e vou colocar deixa eu ver vou colocar desse lado pra ficar diferente da outra que a gente fez e ela tá olhando pra dentro da página legal e eu não cortei a barriga assim. Eu me lembro muito bem do momento dessa gargalhada. Vocês lembram? Qual foi a pergunta que eu fiz? Me contem um pouco como vocês conheceram? Ó como é que vocês conheceram? Essa pergunta traz tantas tantas respostas diferentes e a gente vai sentindo como é que a gente brinca. O motivo dessa pergunta é trazer uma interação entre eles porque gera uma troca de olhares e umas gargalhadas que acontecem de verdade. Então eles me contaram que conheceram na balada aí eu falei e ela foi muito difícil? Eu sei lá que resposta ele ia dar mas aí ele disse não, na verdade foi fácil e ela ah, foi fácil? E a gente conseguiu uma expressão que eu não conseguiria se eu dissesse deem uma gargalhada juntos ou se olhem olhem o olhar dela pra ele e olhem o olhar dele pra mim de fiz besteira. Não consigo isso se eu não disser algumas perguntas que instiguem esse tipo de resposta. vamos trazer outras aqui um momento deles aqui foi quando eu chamei o Gustavo pra fotografar comigo porque eu sabia que só foto de bagunça com o Gustavo talvez não fosse a melhor a melhor ideia, né? E quando ela tava grávida do Gustavo eles tiveram esse momento deles dois essa espera as fotos de assuntos são românticas, né? Essa coisa assim de olha o que o nosso amor fez, né? Nosso amor tá gerando uma vida então as fotos gestantes são românticas eu trouxe o Gustavo ali sentou no meu colo a gente se esquentou juntos tava ventando pra ter pelo menos uma coisinha dos dois opa aí gostei assim ficou aqui ó chegamos em 15 lâminas talvez eu vá passar que eu ainda que eu ainda tenho a lâmina de abertura ah, adorei elas assim adorei não vou mexer em nada só que eu vou trocar isso aqui ai, ai, ai o Aine o que que eu vou fazer de diferente? hum me ajudem a pensar talvez trazer isso aqui pra cá ela grande e duas menores vamos ver não sei não gostei quer saber volta pra cá ela volta assim toda bagunçada mas se eu trouxer pro layout de novo ele arruma essa foto aqui tá muito parecida com essa então vamos fazer assim? resolvido o nosso problema hum e cheguei em 16 lâminas agora o meu e-mail vai conter assim ó finalmente consegui diagramei nosso álbum ficou muito legal tô mandando os arquivos pra sua aprovação é uma sabe tem uma palavrinha que eu acho interessante a gente ressaltar aqui eu nunca coloco no meu e-mail estou mandando os arquivos pra alteração porque aí o meu cliente vai pensar assim ah tem que alterar deixa eu pensar o que dá pra alterar né coloco estou mandando os arquivos para sua aprovação ah então deixa eu aprovar esse álbum aqui é uma bobeira mas que faz diferença estou mandando os arquivos pra sua aprovação segue o pdf com as páginas já vistas abertas e o arquivo jpeg é a capa a gente já vai falar não escolhemos a capa ainda o nosso contrato é de um álbum 25x25 com 30 páginas nós tínhamos muitas fotos lindas e eu não consegui filtrar mais coloco assim estava lindo demais então acabei fechando o nosso álbum com 34 páginas cada página extra do álbum 25x25 é 15 reais 30 lâmina portanto se nós formos fazer como ele está vai custar tanto ruim de matemática não fiz de cabeça a mais que pode ser pago na retirada do álbum no entanto se você quiser que a gente elimine algumas páginas e algumas fotos a fim de manter no contrato tudo bem me avise que a gente enxuga normalmente eles dizem beleza faz do jeito que está eu não fico forçando a comprar página extra mas aqui foi uma verdade surgiu página a mais né eu falei 34 páginas porque vai ter ainda a página de abertura voltando aqui como ficou o nosso álbum bem legalzinho eu gostei acho que eles vão gostar espero que sim eu gosto mesmo é de receber e-mail assim ó ua ficou lindo manda bala aí eu mando bala sem alteração coisa boa gostei bastante de como ficou aqui ó usei 54 fotos opa 52 52 fotos no nosso álbum bem legal falta a nossa página de abertura e falta definir a capa vamos ver das que não entraram ainda o que que vai dar capa é legal pegar o rosto assim ou uma coisa mais abstrata assim eu já fiz capas ou só com a barriga uma vez eu fotografei uma menininha de uns 5 anos que ela tinha um cabelo cacheado tão maravilhoso que eu fiz uma foto só dos cachos e essa foi a capa do álbum que eu disse assim é tão singela tão característica dessa criança eu convenci a mãe é lábia fazer uma foto de uma capa diferente e a gente não sabe se ela vai ter esses cachinhos pro resto da vida mesmo com 5 anos mas porque muda a estrutura do cabelo muda quando vem a puberdade enfim não precisa falar tudo isso mas é assim é um marco da infância dela todo mundo elogia esse cabelo e consegui fiz uma capa só com os cachinhos mas via de regra é foto do rosto ah que difícil vamos lá para as primeiras às vezes eu troco uma foto que está na página só porque tem alguma foto maravilhosa que eu queira de capa aí eu me vejo obrigada a inverter outro truquezinho do smart album se eu der um espaço eu vejo a foto grande no indesign isso não acontece tem que dar um zoom na página e aqui não acontece posso ver assim essa eu acho legal mas acho que tinha uma que eu tinha gostado mais ah talvez essa não tem o cabelo no rosto ah tô achando que é essa aqui vamos ver será 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 é uma desse momento ah olha só essa aqui não entrou ela vai ser a minha capa eu faço a capa no photoshop então eu vou clicar com o botão direito editar no photoshop aí ele vai abrir o aplicativo aqui para mim que beleza enquanto ele abre eu vou mandar exportar comando e ou ctrl e ou então eu venho aqui no arquivo exportar ele vai dizer que eu tenho 32 páginas e que o mínimo da encadernadora premiere é 40 mas não é ainda está desatualizado agora eles aceitam álvulos com 20 páginas então eu vou ignorar as limitações ele vai perguntar se eu quero exportar para prova do cliente aí eu poderia exportar eu poderia fazer um upload na nuvem eu não uso ou para impressão eu geralmente coloco que é para impressão e ao invés de aqui salvar os jpegs eu mando ele salvar num arquivo do indesign porque eu vou jogar para lá ainda eu vou jogar para lá por uma bobeirinha mas é legal para vocês verem salva para mim no arquivo de indesign todas as lâminas está na medida já que a encadernadora mandou aqui não posso tirar exportar que rápido exportação completa que delícia abriu aqui para mim um arquivo de indesign e aí eu vou dar um cliquezinho duplo e ele vai abrir o indesign de indesign